Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de língua portuguesa que chega aqui ao nosso canal. Neste vídeo, eu e você iremos resolver seis questões envolvendo a tão querida, a tão temida, a tão adorável, crase. O uso correto da crase, um assunto que muito concurseiro vai empurrando com a barriga, tem medo, mas vamos lá enfrentar esse monstro, esmagar ele com as nossas forças e caminhar tranquilamente nessa longa jornada com uma classificação rumo à nossa tão sonhada estabilidade, à conquista da nossa tão esperada vaga em um concurso público. Então vamos à resolução da nossa primeira questão. Considerando-se o uso da crase, assinalar a alternativa correta. Então estamos buscando na primeira questão a alternativa correta. Letra A, vou à Brasília. Letra B, comprei a banana. Letra C, Paulo começou a falar. E letra D, fui à escola. Então vamos lá. Letra A, vou à Brasília. E aí professor, tem crase ou não tem? O que eu faço aqui? Olha, eu venho de Brasília ou venho da Brasília? Eu venho de Brasília. Tudo bem, professor, eu venho de Brasília. O que é que tem a ver aí com o meu caso? Se eu venho de, crase para quê? Se eu venho da, crase haverá. Então como aqui temos, venho de Brasília, eu vou à Brasília sem crase. Então não é a letra A. Lembrando que estamos buscando a alternativa correta. Letra B, comprei a banana. Quem compra, compra algo ou compra a algo? Quem compra, compra algo. Não tem aqui a preposição. Não é a algo. Está na dúvida, é só trocar a banana por alguma fruta masculina. Para ver se aparece aí artigo e preposição. Comprei o abacaxi. Ou comprei ao abacaxi. Comprei o abacaxi. Você nota que o A viraria O. Então comprei a banana. Não tem crase. Porque quem compra, compra algo. E não há algo. Letra C, questão bem clássica aqui. Paulo começou a falar. A gente já sabe, se você assistiu a aula do nosso canal, que existe crase diante de verbo no infinitivo? Não. Olha aí, falar é verbo. Então essa crase aqui está errada. Ok? Nem precisaria saber, justificativo, porque essa crase estaria correta. Porque eu já identifiquei que a letra A, letra B, letra C estão erradas. Então me resta como gabarito letra D. Mas vamos lá. Fui à escola. Quem vai? Vai a algum lugar ou a algum lugar? Né? Vai a algum lugar. Está na dúvida? Troca escola, né? Foi uma palavra masculina, né? Fui ao mercado, né? Se eu colocasse mercado aqui, né? Apareceria o artigo e a preposição ao. Então tem uma preposição aqui. Neste caso eu tenho um A mais A. Fui à escola. Né? Porque quem vai, vai a algum lugar. Então a crase aqui está correta. Nosso gabarito da questão é uma letra D. Vamos lá. Respirar. Questão tranquila, né? Bem didática, né? Para a gente identificar por que os itens estão equivocados. Então vamos à questão 2. A banca avança em São Paulo. Assinale a alternativa em que há uso incorreto da crase. Então a gente está buscando aqui o uso equivocado. Incorreto. Vamos lá. A sua prova é igual a do Renato. Igual a prova do Renato. Você vai dizer, ah, professor, a do Renato? Como assim? Tem uma prova bem aqui, ok? Tem uma prova implícita aqui que justifica a crase. A sua prova é igual a prova do Renato. É igual a algo, né? A prova. Troca a prova aqui por trabalho. O seu trabalho é igual ao trabalho do Renato. Viraria um ao, né? Nos mostrando que haveria um artigo e uma preposição. Então, há aqui uma palavra escondidinha, né? Que foi colocada propositalmente essa situação para derrubar o candidato. Então a gente tem que estar atento a isso também. Letra B. Tudo que foi dito se refere àquela situação que não resolvemos. Então quem se refere, se refere a algo. A aquela situação. Então essa crasezinha aqui... Está correta. Está correta. Ok? Letra C. Eu saí às 15 horas sem ter hora para voltar. E aí, professor, está correto ou não? Eu saí às 15 horas. Então vamos lá. Posso substituir 15 horas por ao meio-dia? Vamos lá. Eu saí ao meio-dia sem ter hora para voltar. Posso substituir? Posso. Se pode, está correto. Ok? Então se pode substituir as nossas horas exatas por ao meio-dia, então a crase está correta. Eu saí ao meio-dia, né? Olha aí. Ficaria perfeito aqui na letra C. Letra D. Estive esperando por ele desde às 9 horas da manhã. Vamos substituir aqui essa hora exata também. Desde às 9 horas por ao meio-dia. Estive esperando, né? É por ele desde ao meio-dia da manhã. Está correto? Não está, né? Então vai ser o nosso galarito, né? Provavelmente sim. Porque a crasezinha aqui está errada. Está equivocada. Corri a beça e ainda perdi o ônibus, né? A beça com locução adjetiva feminina. A crasez aqui também está correta. Então nosso gabarito se destaca aí na letra D. Ok? Então questão aí bem interessante, né? Avançando um pouquinho mais o nível, né? Da dificuldade desse nosso simulado. Vamos à questão 3, com a Banca Unespa. A Unespa adora dificultar com a questão. Vamos lá. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em qual alternativa? Então a gente quer aqui... Alternativa correta. A gente marca, né? Que às vezes na correria de um concurso, de uma prova, né? A gente acaba errando por não prestar a devida atenção ao enunciado. Letra A. Os soldados, em meio à devastação sem precedentes, tornaram-se insensíveis a qualquer sofrimento. Então vamos lá. A qualquer, né? Está com crase na alternativa. Porém não há crase diante de pronomes indefinidos. Então a qualquer aqui, ó. Não tem crase. Ok? Não tem crase. Vamos lá. Letra B. Trabalhando a serviço da imprensa, Rubem Braga se dedicava a relatar as consequências da guerra. A serviço e a relatar. São as duas crases presentes aí na nossa alternativa B. Não há crase diante de palavras masculinas, né? Trabalhando a serviço. Olha aí. Serviço é masculino, não há crase. Não há crase aqui. E a relatar. Olha aí. Crase diante de um verbo. No infinitivo. Também não rouba. Então a gente já descartou a letra A. Já descartou a letra B. Vamos para a letra C. A certo momento, quando a estrada fica livre à frente do jipe, surge uma sensação de liberdade. Então, acerto. Vamos lá. Acerto. Não há crase diante de palavras masculinas. Olha aí. Acerto. Então a letra C também está equivocada. O acerto aqui não existe. Letra D. Quanto à figura de Mussolini, o autor alude a ela externando desprezo e sarcasmo. A ela. Não há crase. Não há crase diante de pronomes pessoais. Se você assistiu a nossa aula, você sabe disso. Temos o ela aqui impedindo que a crase aqui ocorra. Então também não é a letra D. A gente eliminou então todos os itens. Restando a letra E. O autor rende-se à imagem do arbusto que se opõe aguerridamente à própria morte. Se renda, quem se rende, se rende a algo. No caso, a imagem. Então, A mais A forma a crase. Quem se opõe, se opõe a algo. No caso, A mais A também a crase. A própria morte. Então, gabarito, letra E. Chegamos a metade inicial do nosso simulado. Vamos para a questão 4. Vamos acelerar aí a resolução. Com a banca objetiva. Em relação ao uso da crase, assinale a alternativa correta. Então, vamos buscar mais uma crase corretamente empregada. Letra A. Assistiu a cena que comoveu a todos. Então, quem assiste? Assiste a algo. Assiste a cena. Quem assistiu, assistiu a algo. O quê? A cena. A cena. Então, provavelmente, esse é o nosso item. Correto. Olha a crase aí. Mas antes, vamos lá analisar as demais alternativas. Vamos lá. Preços a partir. Olha aí. A partir. De R$200,00 são considerados caros atualmente. Então, crase diante de verbo, diante de partir. Então, vamos lá para o bisu. Crase diante de verbo, sai de perto. Crase diante de verbo, sai de perto. Então, letra B a gente já risca. Letra C. Graças a Deus, eles não se machucaram. Até que eu posso dizer aqui da letra C. Vamos lá. Crase mais palavra masculina. Isso não dá rima. Olha o bisu. Crase mais palavra masculina. Isso não tem como dar rima. Então, Deus aqui é masculino. A gente risca também. E letra D. Os jogadores estavam lado a lado. Quando a torcida gritou. Então, vamos lá. Lado a lado. Crase entre palavras repetidas. Isso só dá briga. Então, não dá para acontecer. A crase aqui não dá para você marcar também esse item como correto. Então, nosso gabarito está na tela, está na cara. A gente resolveu com tranquilidade. Espero que você também tenha resolvido de maneira fácil. Se não, dá aquela reforçada na leitura, no estudo, das aulas. Vamos lá. Questão 4, gabarito letra A. Vamos à questão 5. Mais uma questãozinha longa da gente resolver. A sinal é a alternativa correta quanto ao uso da crase e da regência verbal. O uso da crase e da regência verbal. Então, vamos lá. Letra A. O autor não precisou o local da separação acontecida. E assim, generalizou a situação. Então, generalizou a situação. É a crase que tem na nossa alternativa. Quem generaliza, generaliza algo. Então, não tem crase. Não tem crase. Nada de crase aqui na letra A. Então, a gente já joga o X na letra A. Letra D. Discordo, descaso da sociedade impõe-me firmemente a atitudes... Olha aí. Que corroboram para a... Olha aí. Para a separação dos verdadeiros amantes. Então, há atitudes e para a separação. Crase no singular... Tem atitudes que está no plural. A crase está no singular. Não pode. Crase no singular, diante de uma palavra no plural, não rola. Está errado. E nem diante de outra preposição. Para, né? Para já é a preposição. Para que eu vou jogar uma crase aí? Então, a letra B, a gente também risca do mapa. Letra C. A despedida custou a amante horas de tristeza quando sua memória fez referência àquelas situações de separações inevitáveis. Nas duas situações, as crases estão corretamente aplicadas. Ok? Então, a medida custou. Custou a amante. Custou a quem, né? Custou a amante horas de tristeza. Custa? Custa algo a alguém, né? Custou o quê? Qual esse algo? Hora de tristeza. Quem esse? A alguém, né? Você custa algo a alguém. A amante. Então, tem crase. E fez referência àquelas situações. Quem faz referência? Faz referência a algo. Então, também tem crase. Letra D. Lembre-te que a situação relatada no texto remete-nos a uma situação comum em todo relacionamento. A uma situação. Olha aí. Não há crase diante de artigo indefinido. Olha o uma aqui. A uma situação. Então, não é a letra D. A gente já identificou aqui o nosso cabarito. Letra C. E a letra E. O carnaval é uma das festas, não colocando festas aqui, né? Das festas que mais gosto, mas continuo a pensar que seu adiamento foi mais que necessário. Olha aí. A pensar. O que é que esse pensar aqui nos diz, né? Que não há crase diante de verbo. Então, opa, né? Não há crase diante de verbo. Então, nossa letra E também está equivocada. Gabarito, letra C. Então, vamos à nossa última questão. Só aqui verificar a letra C. Questão 5. Gabarito, letra C. Última questão. Banca Metro Capital. No que se refere ao uso correto da crase, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Fomos a Pirapora. Tem crase ou não tem? Se volta da, crase haverá. Se volta de, crase para quê? Então, vamos lá. Fomos a Pirapora. Eu volto da Pirapora ou volto de Pirapora? Eu volto de Pirapora. Professor, como é que eu vou, né? É, fazer um negócio desse. Como é que eu vou saber se é um D nesse caso da Pirapora? É, realmente, é leitura, é conhecimento de mundo para você identificar que palavras são masculinas, que palavras têm sentido feminino. Pirapora, aparentemente, né? Nós indica um caminho feminino, mas não é. Poxa, professor. Se eu ficar na dúvida, eu posso recorrer? Pode. Mas, nessa situação aqui, eu vou já mostrar um negócio aqui que a banca deu uma ajuda para o candidato, tá? Eles foram à Moldávia, né? Moldávia, há uma nação, né? Eu volto da Moldávia, né? Então, o item 1, né? Eu volto de... Se eu volto de, não tem crase. Se eu volto da, eles foram à Moldávia. Eu volto da Moldávia, tem crase. Os professores foram à Tailândia. Eu volto da Tailândia. Se eu volto da, crase haverá. Então, tá correto. Então, analisando aqui, somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. Então, se você estivesse na dúvida aqui, se você estivesse fazendo a proposta, Poxa, eu tô na dúvida aqui, se o item 1 também tá correto. Mas, não haveria problema. Porque não há, né? Dentre as alternativas, a seguinte afirmativa. Todos os itens são verdadeiros, né? Porque alguém poderia recorrer, tá? E a questão poderia ser perdida. A banca não quis se arriscar, né? Então, o item 1 é quase que indispensável, né? Por exemplo, aqui na minha região, na minha cidade, Granja, Zona Norte do Ceará, temos Pirapola, que é uma cachoeira, né? Então, eu poderia ter confundido, mas nesse caso aqui eu não confundi, tá? Acho que é a Pirapora paulista, né? Não sei, né? Quem souber me dizer que Pirapora é essa, né? Se tiver essa dúvida aí, fica nos comentários, né? Mas vamos lá. Pirapora, que é a minha região, né? Seria uma cachoeira, então, seria realmente da Pirapora, né? Mas, no caso, não falo da minha cidade. Metro Capital. Uma banca paulista. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Mais um simulado. Não deixe de comentar. Agradeço o seu carinho e sempre. Valeu!